E aí pessoal, aqui é o Matoveri, bem-vindos galera, de volta, out there, somewhere, tem algum lugar aí que a gente vai encontrar respostas para as perguntas da vida. Como para quem não viu o primeiro episódio, isso aqui é um jogo roguelite, a gente vai navegando de estrela a estrela até chegar no nosso objetivo, que é aquela estrela vermelha lá na frente. Ao longo do caminho a gente faz vários encontros e vai coletando como chiva, oxigênio e fuselagem para a nossa nave, equipando ela melhor cada vez mais para poder chegar mais longe. Vamos lá, nós temos aqui uma na amarela e uma outra na amarela, essa aqui é um pouco menor, não, tudo a mesma distância de... dá para chegar nessa outra mais longe. O que é isso? Supernova, estrela de nêutrons, buraco negro, gigante azul, olha, provavelmente eu vou ter que vir nessa estrela de nêutrons e aí depois nesse gigante azul, apesar de que... Ah, dá para eu... não, não dá. Como isso aqui é uma na amarela? É, dá para eu pular daqui para cá, mas eu acho que eu vou pegar, vou farmar um pouquinho de recurso aqui. Parece engraçado, mas tem uma sonda voando em volta da minha nave. A palavra OERC-SE sai escrita nela, é preta e redonda, ela para e pisca. Me sinto escaneado. Vamos sair e desmontar o drone. Pego meu ferro de solda e saio no espaço com o meu traje espacial. Ah, imaginei o carinha com o ferro de solda daquele simplesão, sabe, de eletrônica. Chego perto da sonda. Assim que eu toquei, ela emitiu um som poderoso, fazendo a nave vibrar e girar lentamente. Enfiei meu ferro de solda quente no dispositivo. Ele desligou. Então levei para a nave. Talvez eu possa aprender algo útil. Então aprendi a tecnologia GeoScanner e perdi 15 de fuselagem. A gente pode construir um GeoScanner. Eu preciso de ouro e silício. Com este dispositivo, posso, da órbita de um planeta, listar os recursos minerais que ele tem. Interessante. Só que é aquele negócio, né? Eu tenho um espaço limitado na minha nave. E eu acho também que a gente pode jogar com outras naves no futuro. Desbloquear outras naves. Mas eu tenho um espaço limitado. Então, por exemplo, eu coloco um GeoScanner. Coloco mais não sei o que. Aí eu fico sem espaço de armazenamento na nave. Anyway. Nós temos aqui rico em minério e rico em combustível. Primeiro vamos no combustível, né? Mandar a sonda lá. A primeira eu gosto de mandar máxima. Eita. Repentindo aumento de pressão, destruiu minha sonda. Fiquei bastante abalado. Bem, preciso consertar isso. Perfurar nessa profundidade pode ser arriscado. Eu coletei platina. Legal, que eu precisava de platina na minha outra run, mas tudo bem. E eu preciso consertar a sonda de... Ah, eu acho que na verdade ela foi destruída completamente. Deve ter que criar outra, tudo bem. E bora pegar o combustível. E a gente já coloca esse combustível na... Na nossa nave. Pra reabastecer, né? Não gosto de guardar... Não gosto de nem colocar tudo, nem guardar tudo. E minha fuselagem precisava de um pouco de reparo, mas vamos deixar isso pra depois. Tem esse planeta rochoso. Vamos pegar... Coisas dele. Vou usar 4 combustíveis. Vamos ver o que vai rolar aqui. Paneta bem legal esse. Broca. Manda a broca até o fim. É, derreteu minha broca. Tenho que reconstruí-la. Perfurar nessa profundidade pode ser arriscado. Então eu quebrei a broca. Foi destruída, na verdade. Eu coletei um de ferro da broca. Mas pra criar ela é 4 de ferro. Então assim, valeu a pena ter percurado tão... Tão fundo. Bora transferir todos os itens. E aquele negócio. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sem... Sem espaço, né? Eu vou pegar esse ferro porque a gente ainda pode consertar a fuselagem. Mas pegamos aqui rafnil, hidrogênio e platina. E agora pra decolar daqui eu vou gastar um pouco de oxigênio e combustível também. Tá, não tem mais nada pra fazer nesse específico. Vamos gastar um pouco de hidrogênio e um pouco de ferro. Só pra deixar o espaço mais... Mais organizado. Vamos pra essa supernova. Que não é do One Piece. Os raios cósmicos da estrela estavam acertando um forte campo magnético, criando no espaço uma enorme aurora boreal, como se fosse mil sóis. Estava encantado com a beleza indescritível desse gigantesco luminoso arco. Isso até eu descobrir, infelizmente, que a anomalia magnética tinha apagado meus registros no banco de dados. Eu esqueci a tecnologia de criogenia. Sério? Putz. Tá, então supernova, pelo jeito, não vale a pena a gente entrar. Por quê? Quer dizer, a atmosfera é muito perigosa. Talvez dá pra gente entrar, hein? Chegando na supernova, normalmente não tem nenhum planeta, pelo jeito. Mas tem bastante combustível e tem atmosfera perigosa. Isso aí. Vamos... Vamos... Como diria o Faustão... Mas se morrer ou não, vamos fazer a órbita. Olha, eu não morri. Mas também não dá pra fazer nada. Estranho, tá? Tipo, não tem nada pra fazer. Talvez é porque eu não tenho equipamento, sei lá. Mas, por enquanto, não tem nada pra fazer nessa supernova. Ana amarela são legais. E depois a gente pode pular pra esse... Pra essa estrela de nêutrons aqui também. Vamos lá. Normalmente tem bastante coisa na amarela. Uma nave espacial estava à deriva, solitária, flutuando no infinito espaço. Coloquei meu traje espacial e fui dar uma olhada. Encontrei tanques cheios de combustível. Ah, que ótimo. Podia entrar aqui nessa na amarela, mas, né, prefiro não. É, provavelmente faz sentido, né? Tipo, eu não posso mandar uma sonda lá. Minha sonda, eu acho que eu não tenho tecnologia pra... Pra sonda suportar a temperatura ou alguma coisa assim. Então, eu acho que realmente não tinha porquê eu chegar perto daquela outra. Bora pra aparecer ele de nêutrons, porque às vezes tem planetinhas, né? Veja um grande cubo. Um grande, metálico cubo flutuando. No meio dele, uma abertura, quadrada, com as seguintes palavras alienígenas. Uma abertura brilha em amarelo, e não é uma fornalha infernal. Bom, claro, óbvio, que como o começo de todo filme de terror, a gente tem que entrar nessa abertura. Entro com a minha nave e, incrível, milhões de braços robóticos aproximam-se e começam a consertar a minha nave. De repente foi arremessado para fora, mas pelo menos a fuselagem está nova em folha. Ah, gostei, hein, galera? Ah, planeta com atmosfera... Talvez tenha vida, né? Minério metálico e combustível. Órbita perigosa, pra variar, né? Vamos primeiro pegar combustível. Mandar minha sonda o máximo possível. Ah lá. Conserve tudo, beleza. E aí já vamos colocar um pouco desse combustível ali pra economizar espaço. E aí... Bora pra planeta com natureza, porque a gente pode, talvez, quem sabe, conversar com alguém. A atmosfera respirava desse planeta e permitiu-me restaurar o suprimento de oxigênio. Legal. Eu podia ter vindo aqui depois, né, que eu fosse na outra. Besteira minha. Eu tinha que ter ido na planeta mineral primeiro. Vamos conversar com o povo. Eita, raça. Anons Lsba. Do engano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aceitar? Claro. Ela quer alguma coisa da minha carga. Dar. Não, tá, calma. Eu quero... Ah lá, pronto. Ah, ela quer ou ferro ou... Vamos dar o hidrogênio. Parece que gostou do meu presente. Uh, coletei ômega. Que é um recurso... É um recurso raro e específico do jogo, né? Especial do jogo. Por isso que o nome do jogo é Out There Ômega. Você aprendeu uma palavra nova. Juzis... Arquitetos. Juzis? Será que é juízes? Pessoas, mega e hidrogênio. Você aprendeu uma nova tecnologia. Gerador de escudo e eu perdi hidrogênio. Interessante. Então... A gente aprendeu a tecnologia. Gerador de escudo. Gerador de campo magnético que protege toda nave contra danos. Será que eu preciso de... É Tórium isso aqui? Eu não sei. Agora é usar a broca, né? Eu tenho ferro pra consertar? Vamos lá. Derretei a minha broca. E... Beleza. Essa parte da nave tá danificada. Vou ter que reparar ela caso eu queira instalar novos equipamentos e construir um armazém aqui. Hum, tá. Então vamos criar a broca, né? Que eu preciso. Eu tenho... É, eu não peguei ferro, hein? Dessa vez. Mas vamos ver. O que que eu posso pegar? Praticamente nada. Só o carbono. Fuzelagem. É, tem muito oxigênio. Mas oxigênio eu não preciso. O que que é isso aqui? Cobalto. Elemento usado na fabricação de instrumentos de medição. Eu acho... Tem como a gente, tipo, olhar a nave antes de... Se bem que a nave é isso, né? Eu queria ver quais coisas a gente pode construir. Eu tô pensando em jogar fora o oxigênio. E pegar o carbono. É, não vai dar pra pegar quase nada. Esse cobalto... Esse... Nem lembro mais o que que é isso de novo. Cobalto. Esse cobalto eu não vou pegar não. Vou pegar o carbono que eu sei que eu preciso pra algumas coisas mais imediatas. E aí terminou. Vem na nave. Vamos colocar meu hélio. É bom então antes, sempre antes de... É... Perfurar e tal. A gente gastar um pouco das coisas. Porque aí eu poderia, por exemplo, jogar esses dois de hélio fora. Bora vazar do planeta. Vou gastar o hélio de novo. E por enquanto é só. E vamos lá no planeta rochoso. Não, eu mal tenho espaço, né? Vamos continuar explorando. Parece ser melhor. Gigante azul. Super nova. Vamos no gigante azul. Acho que é mais seguro. O portal do espaço está com mau funcionamento. Acabei indo parar longe. Muito, muito longe. Tão longe, na verdade, que cada galáxia parecia apenas pequenos pontos brilhantes na escuridão. Usei o portal do espaço novamente na esperança de encontrar o caminho de volta de onde eu vim. E funcionou. É um milagre. Se eu soubesse, teria tirado fotos desse lado distante do universo. Bem, não importa. Eu não tenho uma câmera mesmo. Perdi um pouco de combustível. Planeta rochoso com lava e planeta de combustível. Eu não sei se eu desço. Órbita perigosa. Vamos fazer a órbita nesse planeta rochoso. O complicado é que aqui precisa pousar. Ah, mas já que eu estou aqui, né? Já gastei combustível chegando. Bora pousar. E essa broca não vai até tão fundo. Mais platina, mais ferro. E aquele negócio, né? Eu podia usar esse ferro aqui pra consertar a minha nave. Ou ela. Outra coisa chata. Eu não consigo dividir. Ou eu conserto, uso todo o ferro pra consertar. O ferro não conserta... Eu fico olhando, tipo... Agora que eu percebi que... Sei lá. Hélio. Eu tenho 51. Ah, o hélio dá 4 de energia. Tem como saber quanto de energia que dá? Porque, tipo, pra mim que dava 1. Isso aqui dava 19 de energia. Mas, pelo jeito, não. Interessante. Ah, isso significa que eu posso... É, o hidrogênio ele dá menos energia. O hidrogênio dá 2. O hélio dá 4. Então, entre hidrogênio e hélio, se for pra eu dar ou pra eu jogar fora, é melhor eu guardar hélio. Bora vazar desse planeta. Será que a gente vai no outro? Eu tô com bastante... Quer dizer, eu não tô com muito combustível, não. Vamos... Vamos no outro. Vai, eu não preciso pousar nesse. Eu vou mandar minha sonda até o final. Quebrou minha sonda. Aí a gente pegou só 10 de hidrogênio. E eu tenho que consertar. Reparar com o elemento ômega. O elemento ômega, como eu falei, ele é tipo... Wild card, né? Ele é bem especial. Estado pra baixo é ótimo. Estado, tipo, desativado deveria ser, né? Vamos reparar ela. Eu preciso de 2 de ferro. Beleza, beleza. Valeu a pena. Porque um pouco de hidrogênio... Acho que é mais do que eu gastei pra chegar aqui. E vamos partir... Depois a gente podia era aumentar a nossa nave. Eu espero que a gente encontre maneiras de aumentar a nossa nave. Então trocar de nave. Supernova, anã branca... Buraco negro e anã vermelha. Vamos pra anã branca, porque aí daqui a gente pode vir pra ou anã amarela ou supernova. E continuar explorando pra outros rumos. Até agora está indo tudo bem. Yuppie! Esse yuppie foi ótimo. Rico em minero metálico, rico em combustível, anã branca. Atmosfera mortal. Eu acho que é a mesma coisa de antes, né? Atmosfera mortal significa que é... Não é só atmosfera em si, né? Mas é tipo assim, é mortal pra nave, né? Super danosa a nave. Eu acredito que chegar nesse planeta rochoso vai ser desperdício de combustível. Vamos pra essa super... Mas aí se eu achar complicado é que provavelmente não vai ter nada nessa supernova. Mas vamos lá. Perdi quase todo meu cabelo por causa dos raios cosmos. Então eu decidi raspar antes que eu fique feio demais. Vai crescer de novo assim que meu corpo acostumar com os raios. Percebeu? Estou otimista. Que bom. Tem planeta com natureza, com atmosfera e gigante de gás. Bora o gigante de gás primeiro. Perdi um pouco da fuselagem. Chegando aqui perto. Mas vamos lançar a sonda. Que de novo foi quebrada. E eu peguei só 10 de hidrogênio. Ixi, agora não tem ferro pra reparar. Posso reparar com outro esqueminha lá, que eu esqueci o nome. É, não tem mais nada pra perfurar. Infelizmente não tinha hélio nesse planeta. Vamos gastar os 20 aqui no combustível. Na verdade eu vou dividir. Na verdade eu vou dividir de novo. Não. Quando isso aí já é suficiente. E bora pra esse planeta rochoso. O fluxo de lava derreteu minha broca. Mas eu coletei um bocado de... Quer dizer, o ferro foi por causa do outro esquema. Repara agora. E criei uma nova broca. E eu tô com pouquíssimo combustível. E eu vou precisar de bastante pra poder decolar. E chegar no outro planeta também, né? Só que eu acho que não vai dar pra eu chegar nesse planeta. Eu acho que o nosso... Nosso fim está próximo, galera. O que é esse W aqui? Tungstênio. Hara muito resistente a alta temperatura. Não dá pra fazer nada especial. Já a dor de escudo, já é o scanner. Já é o scanner seria muito legal. Mas até agora eu não achei ouro. Hathnil. Hath... É, mas não dá pra colocar ali. É só hidrogênio ou hélio. Dá pra colocar o ômega, eu acho. Eu acho. Tá, eu acredito, se eu não me lembro, certo? Esse ômega vai lotar meu... Meu... Meu oxi... Meu... Meu combustível. Você era respirável. Reestabeleceu meu combustível. Conversar com a vida aqui. Rasta of turno. Pessoas... Pessoas... Colocou algo no chão e fugiu. Coletou ômega. E ele... E eu aprendi a palavra dar. Toro esse combustível aí. Olá! Achei ouro! Tá, vamos reparar a broca. Vamos pegar o vinte de ouro. É... Pior que não dá pra pegar esse co... O oxigênio eu podia jogar fora. E trazer o co... Apesar de que eu não tenho uso pro cobalto por enquanto. Eu só tenho um de ferro, né? Vou tirar esse ferro. Vou pegar mais... Deixar o cobalto aqui. E mais nada pra perfurar. Beleza. Tá. Agora... Pega um desse... E vai usar os dois? É... Cada um deles é vinte e cinco. Ainda bem que eu tinha cheio outro, né? Porque pra mim aqui ia encher completamente. Com esse espaço aqui... Ah, eu ainda não consigo criar o geoscanner porque eu não tenho silício. Mas eu acho que dá pra gente desmontar o telescópio. Ganhar o silício. Depois eu posso criar o telescópio de novo. Eu tô mais interessado em fazer esse geoscanner. Com ouro. Beleza, beleza, beleza. O que mais que eu posso criar aqui? Só o telescópio mesmo. O geador de escudo, mas eu preciso de ferro e tório. E aí bora decolar. Minha fuselagem tá bem quebradinha, né? Não tem nada que eu possa fazer pra reparar ela. Eu já broquei tudo, né? Bora decolar. Gasto um pouco de combustível, oxigênio. Agora dá pra gente escanear. Beleza, pessoal. Será que dá pra escanear... Não, só dá pra escanear um planeta que eu não fui ainda. Quer dizer, que eu já fui. Então não dá pra escanear de longe. Mas já ajuda bastante. Eu preciso do telescópio pra saber... Ah, o telescópio pra mim, ele me dava... Ah, era o que dava mesmo. Me dava visão nessas outras coisas aqui. Mas ele também me identificava qual estrela era essa aqui. Vamos pra essa. Eita. Anão vermelha, eu acho, né? Difícil mudar a direção da nave em alta velocidade. Então acabei batendo em uma enorme criatura branca espacial. Fiquei triste pelo acidente. Mas meus fluidos caíram sobre a... Seus fluidos caíram sobre a nave e consertou a fuselagem. Sério? Essa é ótima. Vamos pegar a combustível primeiro. E aí... A fuselagem tá quebrada, combustível e tal. Escanear. Tem só hidrogênio. Ou seja, não sei se vale... Mandar uma sonda completa. Vamos mandar a sonda de 7. Ah, valeu e demais. Valeu e muito. Felizmente esse novo de hidrogênio aqui vai pro saco. Eu posso jogar fora algum desses recursos que eu não tô usando. É porque eu tô bem urgente em necessidade de hidrogênio. E aí esse planeta rochoso e outro planeta de minério metálico. Eu não vou ir pra nenhum dos dois. Vamos sair. Só que antes, claro, vamos gastar nosso hidrogênio pra colocar combustível na nave. Nossa fuselagem tá meio capenga. Eu acho que por causa disso, a gente vai ter que pousar num planeta desses. Tem ferro e tem uma anomalia. Mas já que eu tô aqui... Anomalia. Vamos ver o que é essa anomalia. Uma placa de pedra, uma lápide preta e um planeta morto. Na lápide, nenhuma palavra. Apenas um desenho. Um esquema. Eu anoto, talvez possa ser útil. Aprendi a vela gravitacional. E vamos de broca. Com menor chance de quebrar. E eu quero ferro. Quer dizer, vamos pegar tudo, né? Vem da broca que usa combustível. Deixa eu ver. Não dá. Mas vamos usar aqui a fuselagem. O que é esse esquema aí? Vela gravitacional. Precisa de 4 tóreo. Só que exige reatura interplanetária. Ah, é o que a gente já tem. Vela gravitacional é um dispositivo bastante misterioso que permite atravessar os campos gravitacionais das enormes massas, usando sua força. Quando acoplado a uma proporção padrão, aumenta consideravelmente sua eficiência. Hum, legal. Não significa que a gente vai gastar menos combustível quando eu instalar essa vela gravitacional aí. Podia vir pra cá? Não. Tipo assim, podia, mas eu tô com muito pouco combustível agora, né? Então, vamos priorizar chegar em outro canto. Eu precisava do meu... Hum, o que é isso aqui? Um fenômeno estranho de interferências eletromagnéticas está vindo atrás de mim, como se tivesse vida. De cores, branco e azul. Ele se aproxima e envolve a minha nave. De repente, a temperatura despenca e o geiro aparece por tudo. Minha nossa. Colocar o traje ou voar pra longe de velocidade máxima? Vou colocar o traje, porque não tem muito combustível. Se eu voar pra longe de velocidade máxima, eu acabo com o meu combustível e talvez eu fique à deriva. Coloquei meu traje espacial, tremendo de frio. A coisa continua roubando o calor da minha nave. O frio é tão terrível que acaba desligando tudo. Essa coisa deve ser um avatar da morte. Ah, desligou o reator interplanetário. E pra reparar eu preciso de ferro. Da hora a vida. Talvez... Não, rico em combustível. É, eu vou... Sem o reator interplanetário, eu não consigo sair. Não, eu consigo sim. Pra que serve o reator interplanetário, então? Permite saltar de planeta pra planeta dentro de um determinado sistema estelar. Ah, tá. Então, no caso, eu não consigo vir aqui. Pelo jeito. Pelo jeito. Você sabia? Existem nuvens no espaço. Nuvens cinzentas de poeira, nuvens verdes de hidrogênio, violeta feita de não sei o que. Na verdade, eu nunca saberei. Porque eu não cheguei perto de uma e fui atingido por um relâmpago que fritou nos meus dispositivos. Da hora. Mais uma coisa que eu preciso de ferro pra consertar. E detalhe. É, eu não consigo usar por causa do reator interplanetário. Detalhe. Pra pegar ferro, eu preciso da broca. Eu vou ter que desmontar alguma coisa que vai me dar ferro. Portal do espaço. Permite viagem interstellar. Eu acho melhor a gente desmontar isso aqui. Na verdade, eu preciso desmontar isso aqui. Pegar dois de ferro. Pra reparar, essa é um de ferro. Pra reparar, essa é um de ferro. Então tá. Eu preciso desmontar essa. Pra consertar essa. E consertar essa. Daí eu precisava de... Vamos gastar o oxigênio aqui também? Eu precisava de... Consertar minha fuselada. Eu precisava de ferro. Pra construir outra... Hum, eu preciso de silício também. Putz, já era. Eu acho que essa run tá chegando ao fim. Porque eu posso chegar aqui. Ou aqui, na verdade. É melhor. Porque aí eu pego combustível. Não, mas não vai dar pra eu mandar a sonda. Vou ficar sem combustível. Não tenho recursos suficientes pra construir essa ação. Devo arriscar tudo assim mesmo? É, meu amigo. Não tem como se fazer nada. Não tem como a gente quebrar. É, vai faltar combustível. Infelizmente, galera, o fim... Eu vou pra cá. Porque vai... Se tiver uma chance remota da gente pegar combustível, é por aqui. É. Esse será meu último registro. E infelizmente acabou a run, galera. Mas foi uma boa run. Gostei bastante dessa. Foi bem maior que a outra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa aqui o like. Compartilha com alguém que você sabe que curte a Shift Game. E no mais, até os próximos episódios aí de Out There. Falou! Loitch! Coitado! Coitado! E aí E aí E aí Matt